Jó capítulo 18 Então Bildade da região de Soá, em resposta disse Jó, por que você não para de falar? Cale-se e preste atenção, então poderemos conversar Por que você pensa que não temos juízo, que somos como os animais? Com a sua raiva, você só está se ferindo Será que por você estar zangado, o mundo vai virar um deserto? Será que por sua causa, as montanhas vão mudar de lugar? A vida do perverso se acabará como a luz que se apaga Como as chamas de fogo que deixa de queimar A lamparina da sua casa não brilhará mais Em vez de luz, haverá escuridão O perverso andava com passos firmes Mas agora está tropeçando Os seus próprios planos o fazem cair Ele pisa numa rede e os seus pés ficam presos A armadilha o pega pelo calcanhar E o laço o aperta A armadilha estava escondida no chão No caminho por onde ele ia passar Ameaças de todos os lados o deixam apavorado Elas o perseguem a cada passo Ele era rico, mas agora passa fome A desgraça está pronta para cair em cima dele Uma doença mortal se espalha pelo seu corpo E faz com que os seus braços e pernas apodreçam Ele é arrancado da sua casa onde vivia seguro E arrastado até a presença do rei Isso é, a morte Essa casa será desinfetada com enxofre E depois um estranho vai morar nela O perverso é como uma árvore seca Seca desde as raízes Até os galhos mais altos Ninguém lembrará mais dele O seu nome será esquecido na sua terra Ele será expulso do mundo dos vivos E da luz será jogado na escuridão Não deixará filhos nem netos Não terá descendentes Que fiquem com a sua casa Em toda parte Os que ouvirem falar do seu fim Temerão de medo e pavor É esse o fim dos maus Aqueles que não querem saber de Deus Jó capítulo 19 Então em resposta Jó disse Até quando vocês vão ficar me atormentando E me ferindo com suas palavras Vocês já me insultaram várias vezes Será que não se envergonham De me tratar tão mal? Mesmo que eu fosse culpado Será que o meu erro prejudicaria vocês? Vocês pensam que são melhores do que eu E acham que a minha desgraça Prova que sou culpado Pois fiquem sabendo Que Deus foi injusto comigo Foi Ele que armou uma armadilha Para me pegar Eu protesto contra a sua violência Mas ninguém me ouve Eu peço ajuda Porém não existe justiça Deus fechou o meu caminho Com um muro De modo que não consigo passar Ele cobriu de escuridão Os meus caminhos Deus tirou toda a minha riqueza E destruiu a boa fama que eu tinha Ele me atacou por todos os lados Até acabar comigo E arrancou pelas raízes A minha esperança A sua ira contra mim Queimou como fogo Ele me tratou Como se eu fosse um inimigo Ele me atacou Com desgraças Como se fossem tropas Elas cavaram trincheiras E acamparam em volta da minha casa Deus fez com que os meus irmãos Me abandonassem Os meus conhecidos me tratam Como se eu fosse um estranho Os meus parentes se afastaram Os meus amigos não lembram mais de mim Os meus hóspedes fazem de conta Que não me conhecem As minhas empregadas Me tratam como se eu fosse um estrangeiro Chamo um empregado E ele não me atende Nem mesmo quando peço alguma coisa Por favor A minha mulher Não tolera o mau cheiro Da minha boca E os meus irmãos Têm nojo de mim Até as crianças Me desprezam Assim que me levanto Já estão zombando de mim Todos os meus amigos Íntimos Me detestam As pessoas que eu mais estimo Estão contra mim Virei pele e osso Mal consigo ir vivendo Meus amigos Tenham pena de mim Pois foi a mão de Deus Que me feriu Porque vocês me perseguem Como Deus me persegue Porque não param De me atormentar Como gostaria Que as minhas palavras Fossem escritas Que fossem escritas Num livro Ou que com uma ponteira De ferro Elas fossem gravadas Para sempre No chumbo Ou na pedra Pois eu sei Que o meu retentor Vive no fim Ele virá me Redefender Aqui na terra Mesmo que a minha pele Seja toda comida Pela doença Ainda nesse corpo Eu verei a Deus Eu verei com os meus olhos Os meus olhos o verão E ele não será um estranho Para mim E desejo tanto Que isso aconteça Vocês dizem Como foi que nós Atormentamos A causa dessa desgraça Está nele mesmo Mas tenha medo Da espada A espada Com que Deus Castiga a maldade Fiquem sabendo Que há alguém Que nos julga Jó Capítulo 20 Então Zofar Da região de Namá Em resposta disse Jó Você me deixou perturbado E por isso Respondo logo As suas repreensões São um insulto Mas eu sei Dar a resposta certa Você sabe muito bem Que desde os tempos antigos Desde que o ser humano Existe na terra Sempre foi assim A alegria de quem é mal Dura pouco O seu prazer Passa depressa Ele pode ser Tão alto Como o céu E a sua cabeça Tocar nas nuvens Mas ele se acabará Para sempre Como a cinza E os seus conhecidos Não ficarão sabendo O que aconteceu com ele Ele desaparecerá Como um sonho Como uma visão da noite Para nunca mais ser visto As pessoas que viviam com ele Não o verão mais Os seus filhos Devolverão Aos pobres Aquilo que ele roubou Aquilo que ele ganhou Desonestamente O seu corpo jovem E forte Logo virará pó Para quem é mal A maldade é doce Ele a esconde Debaixo da língua E fica com ela na boca Para sentir bem O seu gosto Mas daqui a pouco No estômago Ela vira Um veneno amargoso O homem mal Vomita as riquezas Que rouba Deus as arranca Do seu estômago Ele toma veneno De cobra E esse veneno O mata Quem é mal Não terá o prazer De tomar leite e mel Que correm como rios Ele terá de abandonar Tudo o que ganhou Com o seu trabalho E não poderá aproveitar Suas riquezas Isso porque Explora os pobres E os esquece E rouba As casas dos outros Em vez de construir as suas Ele nunca está satisfeito Com o que possui Quer ter sempre Mais e mais Avança em tudo O que pode Mas a sua prosperidade Acabará No ponto mais alto Do seu sucesso A miséria o atacará Todo o peso Da desgraça Cairá sobre ele Ele que encha A barriga Deus descarregará Sobre ele A sua ira Deus fará chover Sobre ele O seu furor Mesmo que ele escape De uma arma de ferro Como flecha Com ponta de bronze E o atravessará Tirarão a flecha Das suas costas E ele sairá Brilhando Com o seu sangue E o medo Tomará conta dele Tudo o que ele Ajuntou Será destruído Um fogo Não aceso Por mãos humanas Acabará com ele E com toda a sua família O céu mostrará Os pecados Dos maus E a terra Se levantará Para acusá-los No dia em que A ira de Deus Se derramar Sobre eles Todas as suas riquezas Serão destruídas É isso O que Deus faz Com os perversos É essa A recompensa Que ele guarda Para os maus Que ele guarda